Por meio de uma ação integrada de diversos órgãos DETRAN, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, foi realizado uma blitz educativa no município de Rolim de Moura, na noite de quinta-feira, dia 25, para conscientizar a população sobre a manutenção dos cuidados de prevenção ao coronavírus. Reforçar aquilo que diariamente já está sendo divulgado pelos meios de comunicação e pelos demais órgãos de fiscalização e meios de comunicação de todos os tipos. Então a gente vem aí para continuar orientando, fazer esse trabalho no período noturno. Aqui no município de Rolim de Moura, as denúncias referentes a aglomerações têm sido inúmeras. O número também de óbitos causados pelas complicações da Covid-19 também aumentou nesta semana de uma forma assustadora. Devido a toda essa situação, o DETRAN, em parceria com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, está realizando mais uma blitz. Mais dessa vez, uma blitz educativa, com o objetivo de, mais uma vez, orientar a população aqui no município de Rolim de Moura. Continua, apesar de todas as orientações, continua tendo aglomeração, continua tendo as festas clandestinas e tudo mais. E essa falta de conscientização da população, vamos dizer assim, em contribuir e somar com todos os envolvidos, isso não é só uma função do poder público, é uma função de tudo, da população, dos meios de comunicação, dos órgãos de fiscalização, todos envolvidos. Então a gente vem aí para somar e atuar onde a gente percebe que a população ainda está um pouco dispersa e resistente em cumprir essas determinações aí dos órgãos responsáveis. O objetivo é ter a população como aliada para erradicar o vírus do município e os demais órgãos que fazem parte do poder público. A gente aproveita aí esse momento para também convidar o judiciário, né, que eu acredito que é uma força importante para estar junto com a gente também nessas ações de educação junto à população. Quem respeita nesse momento o uso das máscaras e as restrições está ajudando a salvar vidas. Destaca o sargento Paulo do Corpo de Bombeiros. Muitos, né, ainda pela questão de ignorância, né, talvez não conseguem compreender, né, a real situação, né. Já é notório, né, que muitas mortes aconteceram, né, muitas coisas aconteceram aí. Algumas pessoas já se conscientizaram por conta própria, né, outros ainda precisam desse tipo de ação para estar contribuindo aí para que venha colaborar, né, com todos. Achei muito importante essa ação e espero que a população colabore, pois já foram muitas vidas perdidas, disse o condutor José Roberto. É importante porque muitas das vezes as pessoas não ficam conscientes do coronavírus aí, né, e é importante a ação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros aí junto. Você cumpre certinho as medidas de prevenção no dia a dia? Com certeza, com certeza. Trabalhando na rua aí, de máscara, usando álcool em gel, né, e quando não está trabalhando quieto em casa, né, e fazendo o preventivo aí, por causa que essa doença é complicada realmente, né. Obrigado. Obrigado.